Traz pra gente aqui, Danilão, por favor, seguinte, olha essa história que nós vamos contar agora pra você aqui no Balanço Geral. Lombardinho, chega mais, pode colar na área. Seguinte, você tá comigo aqui, ao vivasso, na tela do balanço. Lombardi, a mulher vai todo dia na academia. E aí ela passa na catraca, deixa a bolsa no armário, ela coloca ali a bolsa. Vocês vão entender porque que tá aqui o papel alumínio, tem toda uma explicação. A mulher chega na academia, passa na catraca, vai lá no vestiário, se troca, guarda a mochilinha dela no armário e vai treinar. Mas, essa semana, ela começou a receber notificações no celular, dizendo que o cartão de crédito dela tava sendo usado num supermercado, perto da academia. Você imagina, então, você tá ali levantando peso, você tá ali fazendo uma ginástica e tal, não se fala mais isso, né, ginástica e tal. Tá lá fazendo treino, o que que acontece? Ela vai olhar no celular, comida e tal, arroz e tal. Não comprei nada. Ela continua e, na hora, depois, ela liga pro banco. Ó, a compra foi feita e tal. Como o valor era baixo, ela deixa quieto. Dia seguinte, ela vai na academia, tá fazendo exercício, aparece o barulhinho no celular e ela vai olhar todo dia no mesmo horário, sempre no dia do treino dela. O cartão da vítima é aquele por aproximação. Que a pessoa vem e aproxima da maquininha. Então, coloca em cima. Coloca em cima. Ela bolou um plano pra descobrir o que que tava acontecendo. E ela chamou o marido pra ficar de butuca. Ela chama o marido pra ficar observando o movimento do lado de fora. Ela falou, alguém pega o meu cartão na academia e vai no mercadinho fazer compra enquanto eu treino. E aí, ela foi treinar e o marido ficou só aqui, ó, prestando atenção. Enquanto ela tava treinando, uma pessoa sai, vai no mercado e volta e o marido dá o flagrante. Ele vê a pessoa entrando no supermercado, ele segue essa mulher e descobre que essa mulher estava com o cartão da esposa. A mulher foi presa em flagrante. Roda a reportagem e eu vou fazer o teste do cartão por aproximação ao vivo aqui no palco do Balanço. Roda a reportagem, vamos lá. Todos os dias, a aluna tem o hábito de vir à academia no mesmo horário. Acostumada a treinar pesado, ela não é do tipo que fica pegando o celular pra mexer entre um exercício e outro. Mais de uns dias pra cá, na hora de ir embora, ela começou a notar notificações estranhas aparecendo na tela. Cada vez que a moça passava pela roleta, ela pegava o celular e via aquele monte de notificação ali da fatura do cartão de crédito, mostrando que ele tinha sido usado. O mais esquisito é que ele tava com ela ali na bolsa, dentro da academia. E o mais estranho ainda é que isso começou a acontecer todos os dias, sempre no horário que ela tava na academia, e os gastos eram todos aqui, nesse mercado, que fica bem do lado. Aí ela começou a juntar os pontos e bolou um plano pra conseguir desvendar esse mistério. A vítima relatou à polícia que a aluna, nesse dia em específico, foi à aula e seu marido ficou ao lado de fora. Então foi quando ele percebeu uma mulher indo até o mercado, a seguiu, e então foi constatado que ela estava de posse do cartão da esposa. A mulher de 42 anos foi presa em flagrante por furto qualificado. Ela não tinha passagens pela polícia e disse que estava furtando pra ter o que comer. Ela relatou que usava o cartão pra comprar alimentos. E então fazia, comitia esse ilícito devido ao fato de necessidade. Bom, e aí, ela vem com essa conversa de que ela tá com fome, só que ela não trabalha lá? Não, ela foi, ela tá cometendo um crime. Então o que ela fazia? Enquanto a moça ia treinar, ela abria o armário da moça, pegava o cartão, comprava alguma coisa, voltava, botava lá, a moça nem percebia. Mas você percebe que... Mas aí não é crime famélico? Não, não tem mais esse negócio de crime famélico, não existe isso. Existia antes no Código Penal, não tem mais. O Brasil, você que fala que tem que ser estudado pela NASA, os caras fazem as coisas aqui, vão montar o PIX. Monta o PIX porque assim você não paga nada. Facilidade. Sequestra com o PIX. Aí monta o aproximação. Você não precisa assinar nada. Chega lá, você furta lá, ninguém verifica nada, cara. Vamos lá. É, cartão por aproximação. Eu não gosto disso. Pra mim ainda tem que ser o... Bota o cartão, bota a senha. Tem muita gente que vai por aproximação porque é facilidade... Não, mas sabe quando começou isso? Na pandemia. Na pandemia. O que a gente fez? A gente pegou uma maquininha que está funcionando e eu tenho três cartões aqui por aproximação de companheiros nossos aqui. Karen, o Johnny e o Marcelinho. Então são os três cartões. Vamos lá. O Danilo me explicou aqui como é que mexe na maquineta. Coloquei aqui. Vamos colocar um real. Um real. Se não o Johnny me mata aqui se passar mais. Vamos lá. Um real. Apertei. Ó, pode mostrar aqui por favor. Pode dar um... Aí, aqui está. Ó, está funcionando. Vamos colocar. Ô, Johnny, o seu é... É débito ou é crédito? Débito ou crédito, senhor? Hã? Débito. Crédito. Johnny é crédito. Vamos lá. A vista ou vai parcelar? Um real. Vamos ver. Pio. Ih, gerou um. Peraí. G... Olha o seu cabeção. Aqui gerou um. Gerou um... Um QR Code. Eita, vamos lá. Vamos voltar. Peraí, volta. Anula. Anula. Vamos bloquear esse cartão do Johnny hoje, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Um real. Um. Apertou. É crédito? Crédito. A vista. Apertei. Ele está gerando um QR Code. Sai fora com esse cartão aqui, Johnny. Esse aqui já foi. Vamos tentar outro aqui. Vamos lá. Esse aqui agora. Esse da Karen. Esse Karen é... É crédito. Vamos ver. Anulei aqui. Vamos fazer o teste aqui ao vivo do... Você acha que não serve como aplicador de golpe, viu? Não está dando certo aqui. É. Vamos ver, peraí. O cara fez golpe em um segundo. O cara saca dinheiro, transfere. Ele está gerando um QR Code aqui. Vamos no débito. Marcelinho, você vai salvar aqui, senão nós vamos passar vergonha, hein? Vamos ver. Vai. Por isso que o Lombardi falou, testa antes. Testa antes. Não precisa. Não precisa. Encarna, eu apertei alguma coisa. Errou! O problema é o seguinte, você não serve para dar golpe. Nós não servemos para dar golpe. Meu Deus do céu. Eu apertei para desligar agora aqui. O malandro do safado... Vamos lá. ...num segundo ele transfere. Impede empréstimo. Consegui salvar. Vai. Um real. Um. Agora é débito, hein, Marcelinho? Me salva, Marcelinho. Vai. Débito. Piu. Apertei. Gerando QR Code. Vocês me arrumaram uma maquineta. Eu vou contar para você. Vamos abortar aqui. Você está reprovado como golpista, cara. Porque, olha, gente, é impressionante. Se o sujeito leva o teu cartão, em um segundo, ele faz tudo o que você possa imaginar. Sai para lá. Ele pede empréstimo, ele saca dinheiro, ele transfere dinheiro e faz tudo. Por isso que ninguém aqui é golpista. É isso aí. Está todo mundo trabalhando certinho, porque a gente ia morrer de fome aqui. Ó, o lance é o seguinte. Essa maquininha, por aproximação, hoje, até um determinado valor, você pode passar sem colocar a senha. Então, está no bolso, está no... Aí a pessoa passa e consegue. Dizem que faz isso no metrô, no ônibus. O cara encosta a maquininha, tem cara que dá carteira. É. Aí... Tem gente que... Ah, vai dar. Então volta, Danilão. Volta. Passa você aqui. Entra aqui, Danilão. Vai. Passa você. Voltando. Eu que estava fazendo errado aí, ó. Vamos lá, Danilão. Vai aqui. Como é que é? Já passou um real, agora é só. Passou um real? É. Agora é só para o final. Vamos lá. Marcelinho, é débito? É, é. Em cima. Ó. Já foi. Enviando pagamento efetuado. Sem senha. O Marcelinho está na câmera. Aqui, ó. Ó. Vai o teu ticket? Aí, ó. Um real, estou devendo... Nós estamos apanhando aqui. Ó. Então, Marcelinho passou aqui no débito um real. Estou te devendo, Marcelinho. Quer ticket? Quer sua via, senhor? Ó. Peraí. Vamos passar o crédito agora do Jhonny. Não. Vamos tomar um real do Jhonny. Jhonny, policial. Vamos tomar um real dele aqui. Ó. Imprimir a via do cliente, ó. Olha como saiu o mesmo. É, vai. Imprimir a via do cliente. Aqui, ó. Vamos lá. Não. Não queremos a via do cliente. Eu quero. Vem, Danilão. Me ajuda aqui. Não, não. Peça sempre a via para ver se você está certo, cara. Vai. Pagamento. Vamos lá. Um real. Hã. Esse é crédito. Dois. A vista. É o do Jhonny, esse? Vai. Agora, peraí. Põe no bolso aí da calça. Vamos ver se... Perto do bumbum. O paletó. Vai. Ó. Você está no busão. Ah, não sei o que. Pega, pega. É isso. Vai. Pega uma torta. Frio, freio, freio. Ô, se dá de esburacada essa, cara. Impressionante. Tanto buraco aqui, pô. Ó, está aqui, ó. Vamos ver. Passou. Ai. Olha aí, ó. Que buraco. Não. Falha. É que eu demorei? Deu. Vai, de novo. Falha. Passa novamente. Não, é que foi o buraco. Fica quieto. Fica quieto. Vamos esburacar. Tem que passar o cartão de novo. O seu cartão... Não tem fundo. O cartão do Johnny está sem fundo. Mas, ó. Valeu aqui a explicação. Valeu aqui a explicação. Só que é o seguinte. Vou voltar com o cartão do Marcelinho. Vem cá. Que é o de débito. Vamos passar aqui, ó. Ele não se conforma. Por que falaram... Por... Ó, por que falaram o seguinte. Que se você enrolar no... No papel alumínio? No papel alumínio. Dá certo. Não passa. Mas você está ensinando as coisas aqui? É, para não passar. Ah, tá. É para ajudar as pessoas. Eu vou ajudar a banheira. É, é. Ó. Quer ver, ó. Vamos lá. No papel alumínio não passa. Põe aí o cartão da Karen. Um real. Um real. Vamos chamar o PVC que vamos passar 20. Pera aí. Débito? É crédito. Dois. A vista? A vista. A vista. Pode passar? Vai. Ó. Sim, mas esse... Então você tem que botar no bolso ou na carteira com papel alumínio. Agora tira. Tira e passa sem. Quer ver o que é o cartão? Ah, passou. Aí, ó. Pagamento efetuado. Muito bom. Então, se tiver enrolado no papel alumínio... Quero meu ticket. Crédito ou débito seu. Ó. Valeu, valeu. Deu para explicar. Deu uma confusa. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. É um lanche. Um real. Se ganhou um lanche por um real. Pera aí. O pessoal está falando aqui. Oi? Como é que é? O Johnny está sem saldo. Gastou tudo no jogo do Corinthians ontem. Eu digo, nossa, meu Deus do céu. Esse Johnny, eu vou te falar.